Pô, povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta aí com mais um vídeo pra vocês, vou falar o que tá rolando um pouquinho aí na web, né? Ontem, a dona Jacira Santana, a mãe do Gil Vigor, é isso mesmo, foi na sua rede social aí desabafar pelo fato que aconteceu aí com a sua filha Janiele, a irmã do Gil, que foi, né, pegar um avião, né, e sentada já, já tava acomodada lá na sua cadeira, quando chegou um senhor, né, dizendo que o lugar era dele, que ele tinha comprado com a mesma numeração, aí veio uma aeromoça e falou, né, que pra ela, né, se retirar, né, realmente houve alguma confusão, mas ela falou que foi maltratada aí por essa aeromoça, E a dona Jacira aí, né, que aquela leoa mesmo, né, não maltrata, não faz, né, não destrata, né, os meus filhos, ficou revoltada aí com o acontecido aí, e achou que seria por preconceito, né, e ela usou aí suas redes sociais aí pra contestar, pra desabafar aí o que aconteceu, e ela tava muito indignada. Assista o vídeo aí até o final, galera, se inscreva no canal também, compartilha, e bora pro vídeo! Gente, hoje eu venho aqui dizer pra vocês a minha indignação, tá? Eu hoje fiquei sabendo agora à noite, que pela manhã, minha filha Janiele, ela pegou o voo às 9 da manhã, às 9, 5 da manhã, num voo 16, 13, tá? Onde o mesmo, minha filha estava sentada, tá certo, na cadeira dela, na cadeira que ela tinha comprado o bilhete, tá? Já acomodada com as bagagens e tudo, e chegou um cidadão dizendo que a cadeira dela era a mesma, então foi vendida duas passagens na mesma cadeira, tá certo? Então o cidadão pediu pra minha filha se retirar, que ele tinha pago um valor maior, entendeu? Por aquela cadeira, mesmo sem ele saber que o valor da cadeira era maior, mas ele falou. E veio uma funcionária da Gol, tá certo? E destratou minha filha, mandou minha filha se retirar, certo? Com a ignorância, tá? Com palavras duras pra minha filha, tá certo? Porque a minha filha era negra, é isso mesmo? É porque ela é negra? Isso é inadimissível. Eu não vou aceitar isso, tá certo? Que eu não criei filho, pra ser destratada por ninguém, não. Minha filha ficou em pé, procurando, que ela fez minha filha se levantar com a maior grosseria. Minha filha chegou dentro do voo, tá certo? Pra lá e pra cá, foi de uma perua tonta, sem ter onde sentar. E foi comprado a passagem, tá certo? Isso não existe, não. Isso não existe, não, senhora. A senhora, se eu fiz chegar até a senhora, viu? Aprenda a tratar as pessoas de bem ou de mal, seja lá o que for. Aprenda a tratar as pessoas, tá certo? Porque minha filha tem mãe, viu? Minha filha tem mãe, tá certo? Ela não é conceitando, não. Trata as pessoas direito, tá certo? Porque a minha filha, assim, é preta, é negra. Você vem, achou o quê? Pra falar isso com a minha filha. Além de minha filha ser uma mulher, rapaz. Tá? Você fazer a minha filha ser com ignorância pra minha filha. E eu fiquei muito chateada, muito arretada. Eu tô arretada. Pra ser sincera, eu tô arretada. Tá? Eu estou arretada. Eu quero que a senhora saiba chegar até a senhora, que eu não sei seu nome. Que eu queria saber seu nome pra dizer aqui. Viu? Eu queria dizer seu nome aqui. Tá certo? Pra senhora aprender. Saber ser uma profissional. E tratar as pessoas que tá no seu trabalho direito. Tá certo? Estou com oito aqui. Eu estou. Desde manhã, eu não sabia o que tinha acontecido, não. Meu filho, minha ela ficou me enrolando. Sem querer me dizer, porque sabe que eu fico indignada. Eu vim pra internet pra falar mesmo. Eu falo. Eu falo. Porque, gente, dessa natureza, as pessoas têm que saber quem é. Entendeu? Precisa saber, né? Precisa saber. Pra você não destratar mais pessoas. Não destratar uma mulher. Porque é sua semelhança. Tá certo? Você não sabia se a minha filha tinha pago mais ou menos por uma cadeira. Primeiro, a gola tá errada, né? Porque vendeu uma passagem dupla. Se tem muito, tá errada, não? E segundo, destratar a minha filha. Humilhar a minha filha. Olha a merda se eu tivesse um voo desse. Veja o que poderia acontecer. Eu poderia perder a cabeça. Né? Mas, eu estou bem, viu? Eu estou bem.